Então, essa questão da Unesp, Universidade do Estado de São Paulo de 2018, também fala de heredograma. O heredograma mostra os tipos sanguíneos do sistema ABO, ou AB0, como vocês preferirem, de alguns familiares de João e Maria. João e Maria. Muito bem. Então, grupos sanguíneos sempre aparecem em provas. Sempre aparecem em provas de vestibulares. Então, é bom você estar revisando isso aí. Ainda dá tempo de dar uma olhada nisso aí. A probabilidade de João e Maria terem uma criança. Olha aqui, não está falando sexo. Criança não tem sexo. Criança é igual anjo, não tem sexo. Então, aqui eu não tenho que me preocupar se é masculino ou feminino. Com o mesmo tipo sanguíneo da mãe de Maria. Ora, quem é a mãe de Maria? Essa pessoa bem aqui. E aí? Não tem o tipo de sangue da mãe ali. Mas tem o tipo de sangue do pai de Maria. Tem o tipo de sangue do pai de João. Tem o tipo de sangue de um irmão de João. Tem o tipo de sangue do irmão de Maria. E outro irmão de Maria. Por onde que eu começo, professor? Você vai começar sempre na genética, quando estiver em branco, assim, não tiver dados, por aqueles fenótipos que você tem certeza do genótipo. De quais genótipos sanguíneos do sistema B0 que a gente tem certeza? Do O e do AB. O O porque é recessivo, izinho, izinho, ou iuzinho, iuzinho. E o AB, porque ele é obrigatoriamente aterozigoto. Isão A e isão B. O A pode ser homozigoto ou aterozigoto. E o B pode ser homozigoto ou aterozigoto. Então, volta a pergunta. A gente vai começar por quem? Vamos começar pelo O. Por que que eu vou começar colocando genótipo do sangue tipo O? Porque eu tenho certeza. Só tem ele. Ele é recessivo. Izinho, izinho. Izinho, izinho. Izinho, izinho. Ok? Muito bem. Acontece que o João tem uma irmã mais nova aqui. Aliás, mais velha. Que tem sangue tipo B. Para ser B, tem que ter um isão B. Certo? Mas só que o pai, a mãe dela é O. Então, ela recebeu esse izão B de quem? Do pai. E esse izinho? Da mãe. Então, a gente já começou a descobrir que o tipo de sangue do pai de João é B. Mas vamos deixar lá. Vamos voltar aqui. No irmão de Maria. B. Se ele é B e o pai dele é O, então ele recebeu o izinho do pai e recebeu o izinho e B da mãe. Esse outro irmão de Maria tem sangue tipo A. Recebeu o izinho do pai e recebeu o izão A da mãe. Então, eu descobri que esse izão A veio dessa mulher e esse izão B veio dessa mulher. Qual o tipo de sangue dessa mulher? É a B. O sangue... Aliás, vamos voltar aqui. O tipo de sangue desse cara aqui é B, porque ele tem esse filho B aqui, tá? Com essa mulher O. Ele vai ser assim. E aqui, a mãe de Maria é a B, porque ela tem um filho A e um filho B, certo? Muito bem. Agora, eu já sei o tipo de sangue do pai de Maria e da mãe de Maria. Sei o tipo de sangue do pai de João e da mãe de João. Só que eu não sei o tipo de sangue do João nem de Maria, certo? E a pergunta que é saber uma criança com o mesmo tipo de sangue da mãe de Maria. Qual é a chance desse casal João e Maria ter um filho AB? Uma criança AB, tá? Então, vamos lá. Como é que João pode ser? João pode ter herdado o izão B do pai e o izinho da mãe. Ele pode ter sangue tipo B, ou ele pode ter herdado o izinho do pai e o izinho da mãe. Ele pode ser O. Ele é assim, B ou O. Se ele for O, ele nunca vai ter um filho AB com Maria, nem com ninguém, porque para ser AB, o mesmo tipo de sangue da mãe dela, tem que ter o izão A e o izão B. E se ele for O, não. Então, essa probabilidade aqui de O não me serve. Serve o B, porque aqui tem o B. E Maria? Maria pode ser como? Maria pode ser de sangue tipo A, herdando o izão A da mãe e o izinho do pai, ou ela pode ser B, herdando o izão B da mãe e o izinho do pai. Se ela for B, esse B aqui com ele, não vai dar AB, nem com esse aqui. Então, eu vou trabalhar com a probabilidade de João ser IB e o izinho, tá? E Maria ser izão A e o izinho. Porque, caso contrário, não daria AB aqui no que estão me perguntando. Tá certo? Qual é a chance de João ser B? Então, de João ser B, a chance é meio, porque ele pode ser B ou O. Então, a chance meio. Qual é a chance de Maria ser A? Meio, porque ela pode ser A ou B. Meio. Se João for B e Maria for A, qual é a chance de ter um filho AB? Um quarto. Só fazer o cruzamento, você vai achar um quarto. Então, eu vou pegar a probabilidade de João ser B, heterozigoto, de Maria ser A, heterozigoto, e deles terem um filho, uma criança AB. Então, usando a regra da probabilidade dos eventos independentes, eu vou multiplicar essas probabilidades. Meio vezes um quarto, vezes meio, vezes um quarto. Como é que a gente multiplica a probabilidade de... probabilidade? Então, vai ficar 1 vezes 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 1 sobre 16. Então, venho aqui nas alternativas e vou assinalar a alternativa D, 1 sobre 16. Está certo? Então, vocês, para exercitar, façam esse cruzamento. Não fiz aqui de propósito, né? Isão B com isão A. Dois heterozigotos. Isso aqui vai dar 25% com sangue tipo A, 25% com sangue tipo B, 25% com AB e 25% com O. Então, 1 quarto de cada tipo de sangue. Ok? Então, observe aí. Não é difícil, mas tem aqui. Por onde eu comecei? Pelo recessivo, como eu mostrei também no outro exercício. Tá? Tá?